E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora conseguir ganhar o carro da roleta, que esta semana termina hoje, último dia para você conseguir, é o carro de Fórmula 1 PR4, que vale mais de 3 milhões, totalmente de graça, bora lá então pessoal, para conseguir esse carro totalmente de graça, você vai ter que aproveitar o seu giro gratuito lá na roleta, esse método ele é fácil pessoal, com o tempo, conforme você for fazendo, você vai pegando mais prática, mas ela é bem fácil mesmo, eu chamo de método dos 4 segundos, eu quero aproveitar e pedir para vocês, aquela força no canal, com seu like nesse vídeo, se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreve aí, e para todo mundo, inclusive quem não é inscrito, eu quero pedir para vocês, clique em ativar o sininho, nas notificações, clique em todos, muita gente está reclamando que não estão recebendo as notificações do vídeo, então por favor, já vai no botão de inscrito, para verificar primeiro se você realmente está inscrito, e ativa o sininho, clicando nas notificações em todos, combinado? Eu vou falar um pouquinho sobre essa conta, para quem não sabe, é uma conta que eu criei nova, totalmente nova, do zero, para fazer uma série aqui no canal, ganhando dinheiro, RP, e tudo que possa ser honestamente, pessoal, então não perca essa série, ela está muito legal, você vai se divertir muito, vai aprender várias dicas, como ficar milionário rapidinho, chegando aqui no cassino, eu vou clicar para entrar no cassino, e esse método funciona da seguinte maneira, não é glitch, eu vou entrar lá na roleta, colocando seta para a direita, apertando o X, e vai ter a opção de girar a roleta, movimentando o L, assim que aparecer no canto superior esquerdo da tela, girar a roleta, eu já vou começar a contar, 1, 2, 3, 4, gira a roleta, é nesse ritmo, e você tem que falar, gira a roleta, no momento que você vai girar, ok? É aproximadamente 4 segundos, coloco a seta para a direita para acessar aqui, aperto o X, 1, 2, 3, 4, gira a roleta, coloco o L3 para baixo e solta, o girar a roleta é, coloco o L3 para baixo e solta, método fácil, fácil, funcionando, aproveita, aproveita o que? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum, lembrando sempre, pessoal, que like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo! pessoal, vocês viram? Então aproveite o dia de hoje, não é glitch, é um método, é um jeito que eu faço para conseguir ganhar o carro da roleta, lembrando que esse carro sai hoje, amanhã quinta-feira, tem atualização e eu vou trazer para vocês aqui no canal a atualização, então não perca, na descrição desse vídeo você vai encontrar todos os meus contatos nas redes sociais, e mais, quer entrar na comunidade HuntersClan na PSN? deixe o seu perfil público, vai lá em comunidades na PSN e procura HuntersClan, uma comunidade com mais de 80 mil membros, quer entrar no grupo do Telegram aberto? vai no link que está na descrição desse vídeo do grupo Telegram, quando você entrar no grupo Telegram, dá uma olhadinha no comentário fixo, que são as regras, fechou? tá aí pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, ah, só mais uma coisa, quer fazer parte do comando HuntersClanClub, o comando exclusivo? clica no botão, seja membro, ou no link que está na descrição, seja membro. eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, e até mais pessoal! like no vídeo, hein? like no vídeo, uma coisa, se inscreva no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreve no canal. e aí